Salve, salve, rapaziada! Hoje mais um joguinho aqui, ó. Clássico São Paulo e Flamengo contra os nossos preguês, né? Mas tem que tomar cuidado que o time dos caras é bom. Eu sei que a gente bate no início toda hora, mas o time dos caras é bom. Pode surpreender, né? Mas, se Deus quiser ir com foco, hoje o Ticolor vai continuar uma vitóriazinha aí, mais três pontos da tranquilidade do Campeonato Brasileiro. E pra cima. O time aí, tá poupando alguns jogadores aí, aí tá o nosso craque Vitor Bueno lá no ataque, vai guardar dois hoje, de carabucas de todo mundo. Deus quiser, e nós faz pra isso. Espero. Aquele meio campo, Nestor Elisgueiro, porque o Luan acabou se machucando aí. Mas, bora pra cima, pra tentar que esses caras vão entregar, e o fulô, deixa de ganhar. Se curtiu o react, se inscreve no canal, deixa o like, só ajuda aí a gente. E é isso aí, vamos comemorar os gols agora, que vai sair um monte. deixa o seu lugar. São cinco jogadores formados no São Paulo no começo do jogo, bola esticada pra um deles, o Sara Pisa, solta pro Vitor Bueno. Bolaço! Ai! Uh! Uh! Eita! Tá aqui, pá! Foi mal, mano. É que eu vi a bola entrando no gol. Olha, eu cheguei no gol, vem com o senhor Pronte na bola. Meu Deus do céu! É que o Diego Alves ficou parado, eu falei, foi mesmo. Você ganhou a bola do ano, não é, mano? Mano, eu vi a bola, eu vi a bola, golaço, tudo pra fazer a jogadaça. Esse é o... Igual era a caixa ali. Escanteu pro São Paulo. O primeiro que o São Paulo no jogo, ela vem fechando. Ai, mano, ele catou, ele catou. Catou, catou. Foi escante aí. Foi escante aí. Falei, olha o Miranda, olha o Miranda. Lógico. Cagado. Olha lá, dá no vídeo com ele. Boa, ele conseguiu errar, vamos. Nossa, melhor. Duas vezes ele conseguiu errar, pode o gol, Pelo amor de Deus, Meu Deus do céu, eu troquei no torcedor, pra esse cara fazer o gol, cara, pra queimar a nossa língua, mãe. Calma, olha ele, olha o gol, olha isso aí, olha lá, o cara preencheu, meu Deus do céu. Olha a categoria, mano. Ah, ele bateu bem, bateu bem, bateu bem, bateu, você corre o gol, ele catou, é que não, foi na rua. Mas e o Igor Vinicius, não rebote? Que não chuta no gol, nem cruza, não faz nada, cara. Eu fico puto com isso, cara. Eu fico pro carro idade. O cara chutou, ali o gol, pelo menos, se bombou, fez a boa. E tal, botou nele, não conseguiu. Ah, o cara fez a boa, vai ficar por meio que semana. Então voltando de conclusão. Boa e gol, Nene. Pelo amor de Deus, mano. Olha, no máximo, mais dez minutos aí, pro Vitor Bueno, já tá de bom tamanho, cara. Gol! É, 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 ninguém aguenta, vocês não aguentam, são carilocas, vocês não aguentam, vocês são freguês, freguês, entendeu? Vai, Bahia, ninguém aguenta, uau, não aguenta, caralho, é, 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 se manda, se manda pro ataque, pro México, vai morrer, vai morrer, Porra, pelo amor de Deus, deixou o cara correr lá dentro de campo, cara. Por que que o Miranda deixou a bola passar? Ele abaixou. Vai checar, o que que aconteceu? Acho que ele dominou com a mão, hein? Vamos ver. Ah, mas vai tomar no cu, cara. O cara veio cair na bola de lado. Ele tá comemorando o gol aí. Eu acho que foi... Eu não entendo. Ó, você vê assim. Onde eu cheguei o chavolinho. Ó. Carvalho, carvalho. Carvalho, carvalho. Ó, vai, ó. Muita mão, né? Ó. Muita mão. Muita mão, cara. É louco. Na mão. Muita mão. Esse gol tem que ser do lado do vilão. Na mão. Na mão, ó. Agora você viu. Eles vão precisar de mais que isso pra ganhar da gente, cara. Olha o chavolinho de São Paulo. Eu não sei nem... É, mano. Ele não tem que vergonha de comemorar o gol desse, cara. O São Paulo tem que ganhar. No campo, da arbitragem... Tá lá, acabou, mano. Não, da arbitragem. Tem que ganhar do narrador. Porque você viu, mano? O narrador fez. Ó, liguíssimo. Ligue. Eu nem vi ele lá. Você põe de tamanho. Eu pensei que o cara ia chegar lá. Ah, volta pra fora. De novo. O São Paulo tá dormindo. Todo mundo parado. O cara bateu o escanteio. Tava todo mundo parado olhando. Olha isso, cara. São Paulo tá uns brancos, tá uns amarelos, tá uns... Olha lá. Olha aí, ó. Passou. Cadê? Tá todo mundo parado, ó lá. Não tem ninguém, ó lá. Olha lá. Marcação. Olha isso, ó lá. Olha lá. Olha lá. Não tem ninguém, ó. Ó. Tinha dois. Não, mas tava todo mundo parado. Então, seguinte, meu. Pela boa de Deus, mano. Tá louco, mano. É isso que me dá bronca no time, cara. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Nossa, o Igor Vinícius não chega, mano. Disputa a bola com o cara. Meu Deus, cara. Ele empata, portanto... Tá com medo de marcar o Bruno Henrique, o Igor Vinícius. Já tira ele. Não tem outro, não? E aí, por quê? Zé Ruel? Olha aí. Olha lá, ó. Acabei de falar, mano. Ele tá com medo de marcar o Bruno Henrique, mano. O Bruno Henrique dominou a bola. Ele afastou o Bruno Henrique virar e chutar. Cê é louco, mano. Cê é uma vergonha, cara. Porra. Por que tu não vê isso, não, na beirada do campo, cara? Pelo amor de Deus, mano. Mas também, os caras, mano. Olha o chute do cara certo. Tá, mas só o Igor Vinícius não chega nenhuma, cara. Tem medo, mano. Deixa o cara fazer tudo que ele quer, cara. Não foge. Então, aí. Aí cê fala. Olha o chute com o cara certo. Olha que nós tivermos a chuta. Olha lá, olha lá. Olha. A mesma coisa que o cara fez com o Tiago Costa, lá do Assi, lá na Argentina, o cara fez com o Igor Vinícius. A mesma coisinha. Aí você vai lá e fala pra mim. Primeiro tempo, o morto do Victor Bueno podia ter feito o gol, errou. O Igor Vinícius me chuta lá nos cabudelos do Judas. E outra também. Qualquer bola que vai... Não, mas não dá, mano. Não, ele roubou na bola. Ele roubou na bola, mano. Que não dá. Mão sem a gente. Eu acho que o cara é muito fluxa do golpe ali. Para, mano. Para, mano. Vai que o moleque lá, mano. Para de ficar defendendo também. Ah, não dá. Olha, ele tocou com a ponta de dedo. Se tá um pouquinho mais posicionado, põe essa bola. Deixa a bola, deixa a bola também. O Chael, o Arrascaeta levantar direto. Pé direito na bola. Na primeira trave. E Bruno. Meu Deus do céu, cara. O cara acabou com o jogo. O cara acabou com o jogo em oito minutos, cara. Vou falar o quê? O cara cabeceou a bola lá do outro lado, mano. Jogou a bola no canto direito, cara. Vai que normal, mano, cara. Como assim? O jogo tava na mão, cara. Os caras do Flamengo foram provocar, mano. Ah, não é uma vida, não. Não é futebol, cara. Ah, o cara dos Flamengo... Olha o Volpe, mano. Não dá, não vai. Meu Deus, mano. Olha isso, mano. O Igor Vinicius tira a bola nesse cantoio, mas depois deixa o Bruno Henrique subir sozinho, cara. Não, mas o Igor Vinicius vai no mercado do Henrique. O Igor tem 2 metros de altura, mano. O Coisa tem 2 metros de altura, mano. Cara, a gente tomou uma goleada. Mano, em poucos minutos, cara. Cara, em poucos minutos a gente tomou uma goleada, cara. Mano, o São Paulo tá me dando o jogo inteiro, cara. É, pra você ver como a... Olha isso. Ó, quem tá... A bola parada do São Paulo tá ridícula, mano. Cara, a gente tomou 3 gols de bola parada, cara. Nossa, mano. Caralho, que couro a gente tomou, velho. Isso aí, ó. Ó a vergonha isso aí. Culpa minha, caralho. Tem que comemorar a gola, mano. Mas eu vou saber que os caras não sei quanto tempo vão fazer um negócio desse, cara. Ah, se liga, mano. Mas, mano, humildade é uma coisa. Humildade é a gente reconhecer que nós tomamos um varinho de bola aqui, ó. Mas que ainda comemorou o gol, tinha que comemorar pra fazer o quê? Se eu sair esse gol, é a única coisa que a gente tinha que fazer aí agora. Comemorar um gol. Quatro da aula, mano. Fala alguma coisa aí, pai. Mano, cara, eu tenho que falar, cara. Mano, é surreal, cara. Eu não quero falar nada. Eu não vou falar do que o defensor é essa porra. Dá vergonha, dá vergonha, dá vergonha, dá vergonha, dá vergonha. Uma vergonha, um time morfético. Uma vergonha, não pode ser, cara. Eu quero nem falar mais nada. É surreal, cara. Surreal. 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 Olha o Volpe, mano. O Volpe errou. Mas vai esperar o quê, mano? Surreal. O Volpe errou, mano. Pela amor de Deus. Olha o Volpe. Não pode chorar, mano. E aí vem defender Volpe. Volpe. Chutou é gol. Chutou é gol. Chutou é gol. Gol. Chutou. Gol. Chutou. Gol. No primeiro tempo e vem acontecer uma goleada dessa de 5 a 1, é dolorido. Então, galera, salve, salve aí. Valeu, até a próxima. Se inscreve no canal aí, nos ajuda aí, dá seus likes hoje. Sei que hoje pode vir e descer a lenha, pode falar.